O encantamento das músicas de Natal tomaram conta da Avenida Conde Ribeiro do Vale no sábado e no domingo. A apresentação foi vista por crianças e adultos. Políticos da região também vieram a Guaxupé para prestigiar a Encantata, a cantata de Natal realizada pela Escola de Música desta professora. Foi um grande desafio, porque quem fazia essa cantata era a Marta Ferreira. É uma ex-professora minha, que é muito competente, então eu tinha um peso grande para continuar essa cantata, mas as crianças inspiram a gente. Trinta crianças se apresentaram. Em cada uma das janelas do teatro, elas se revezavam em solos e músicas escolhidas para o dia. A Giovana foi uma das alunas que fez solo na apresentação. No começo eu estava um pouco envergonhada, mas depois... Passou? Passou. Além da Giovana, as irmãs Ana, Beatriz e Bianca também se apresentaram. Muito legal e eu adorei, porque quando a gente começa a cantar eu sinto um pouquinho de vergonha, mas quando está chegando quase no final aí passa. Foi muito legal, muito divertido, me diverti muito cantando. Os irmãos Felipe, Malu e Sofia também fizeram bonito na apresentação. Bem legal. E você está todo no clima de Natal, né? Estou. Você gosta do Natal? Gosto. Eu gostei muito de cantar. Eu gosto muito de cantar também. Aí meu irmão ficou nervoso, eu não. Foi legal, deixou inspirante e divertido. Muito divertido. Quer fazer isso de novo? Quero. Durante a apresentação, duas participações especiais foram os momentos altos da Encantata, quando o Papai Noel chegou na sacada e a neve caiu em Guaxupé. Vai, vamos, vem, vem, está chegando. O violeiro Mauro Filho, de 17 anos, de Santa Cruz da Prata, participou da música Cálix Bento. Quem estava do lado de fora, sim, cantou com a apresentação. Sim, porque teve muitas músicas e falou do espírito do Natal, que é sobre Jesus, nascimento dele. Está muito bonito, os enfeites, as crianças cantando. Com direito à neve, né? Com direito à neve, está de parabéns. Nós tínhamos três pontos que eram importantes na programação. A chegada do Papai Noel, a trupe Ventania na Santa Cruz, a cantata de Natal nas janelas do teatro. E, graças a Deus, a gente conseguiu atender todas as expectativas. Céu, Deus eterno, Ele é a paz do nosso Emmanuel.